Vocês viram? Não, da caixa caindo aqui, eu ouvi a caixa caindo. Só que no outro dia não tinha caixa no chão. Ah, é a do caixa de livros. Sim. Eu também ouvi. Eu ouvi a caixa caindo, de boa. Daniel. Aí, eu ouvi a caixa cair. E beleza, tudo tranquilo, porque foi a caixa que caiu. O que é que tem a caixa cair? Mas caiu o livro todo? Sim. Eu ouvi também. Aí, quando amanheceu o dia, a caixa estava lá em cima. Aí, quando amanheceu o dia, a caixa estava lá em cima. E os tijolos caindo? Não, o tijolo não foi aqui não. Foi o negócio do... Daniel, o tiro na janela. Ah, é. Do tiro na janela também. Tiro na janela? Foi. Eu estava com a mamãe aqui. Esse eu lembro também. E o pneu estourando. Aí, minha mãe veio pra... Que dá de pensar que foi o pneu que estourou e pronto, né? Porque teve uma coisa material ali, pra gente ver, né? Agora, esse outro que não teve nada material pra gente ver, é que causou assombro, né? Esse tiro, tem no ouvido de vocês sentado no sofá e pareado com essa janela aí, ó. Foi. Aí, deu um tiro e assombrado tudo aí dentro. Eu não estava, não. Aí, minha mãe veio pra cá e nós estávamos contando pra minha mãe. A história. A história. Minha mãe assombrada. Ih, é perigoso. Será que eu vamos rezar pra não acontecer nada com ninguém? Algum aviso. É, algum aviso. Aí, quando estava nesse comentário, nós lá, contando pra ela e minha mãe assombrado. Deu um tiro dentro daquele quarto ali, que nesse tempo não tinha piso lá, que cobriu de poeira o quarto. É. Aí, chega, a gente gelou todo mundo. Esse tiro lá dentro. Aí, eu entrei pra ver o que era. A bicicleta lá dentro, estourou um pneu lá dentro. A mãe veio que deu vontade de voltar pra Tocantins. Pô. Fazer vontade. É assombrou, né? Aí, tinha um tiro nosso doente. Estava regando. Certo que esse tiro morreu logo, mas eu não sei se era aviso que ele ia morrer. Eu só sei de uma coisa. Se nós só recebemos agora, esse tiro não é aviso. Quem vai morrer era assombro, né? Era a rachada de metralhadora. Tanto de gente tá morrendo. Tem que lavar, ele pôr como pinto. Tem que morrer o pôr pedido. Tem que lavar a mim. Tem que avisar. É. É que tem esse pinto. Ele fica bebendo mesmo. Só acho que esse pinto é excelente. Aquele tempo tinha uns avisos mesmo. Ei, rapaz. Agora não. O médico escova, o cara tá... Não, não, não. Não tinha uns avisos. Eu tô falando com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.